Jogo do Corinthians agora, Thiago Salazar e Osmar Garrafa. Então, o Corinthians ontem teve alguns problemas, né? O Ramon, como disse anteriormente o Salazar, ele chamou responsabilidade quando deu. E mais que isso, quando ele foi pra coletiva, ele foi perguntado por que de algumas decisões que ele tomou. E ele não tomou isso como ofensa. Nem ele, nem o Emiliano. Ele explicou. O que é um processo sempre foi isso. Hoje você vai pra uma coletiva, você faz uma pergunta, é todo, nossa, parece que você quer matar. Não, a gente faz uma pergunta porque a gente quer entender. Foi perguntado pra ele por que o Mateuzinho, por que o Charles. Por que não o Bidon, por que não o Coronado. Ele explicou tudo, tudo. E assim que funciona. É o papel dele também, né? E essa explicação é pra mim, é pro Salazar? Não, é pra você. Esse é o papel da imprensa. É esse é o papel da imprensa. Não é pegar a bandeira e ficar torcendo pra time. O papel da imprensa, do jornalista, pra quem não sabe, é ir lá, porque a gente tem esse acesso, essa proximidade com os profissionais, é trazer a informação pra você. E ontem foi isso que aconteceu na coletiva do Corinthians. O Ramon chamou a responsabilidade pra comissão técnica dele, aonde não esteve bem. Explicou o porquê de algumas decisões que foram tomadas. Isso é muito esclarecedor. Isso mostra que dentro de campo o Corinthians está evoluindo. Tá com suas dificuldades, as suas limitações, mas está evoluindo. A decisão pra mim está em aberto. Lamento esse VAR, porque acabou com a mesma linha, né? Não é porque foi um gol do Corinthians ou foi um gol... Não tem mais a mesma linha. O VAR devia... A FIFA, os caras lá da FIFA deviam pensar. Eles não têm muito o que fazer. Inventaram. Você não pode ter um impedimento de calcanhar, velho. De uma unha encravada, o jogador virado ao contrário. Virado pra defesa. Qual é a vantagem que tem? Ele tem que virar o corpo... O futebol... O gol é a grande emoção do futebol. Mas o juiz acertou. Não, perfeito. Nós estamos falando da regra. O juiz foi bem no jogo? Foi bem. Apesar de toda a pressão que jogaram em cima dele... Sustentou bem mesmo. Ele foi muito bem. Isso teria sido realmente um golaço, não fosse essa regra que é muito chata pro futebol, não pro Corinthians. O Hugo, mais uma vez, vem se mostrando muito seguro e agora vai Corinthians pro tudo ou nada no jogo da volta, ainda muito aberta a possibilidade de uma classificação, Salazar. Eu penso assim também, Garrafa. Dentro da Neuquímica Arena, até uma curiosidade. O gol do Pedrinho, quando ele foi anulado, aquele gol na Copa do Brasil, do Pedrinho, daria, de repente, um título pro Corinthians. Eu nunca tinha visto a Neuquímica Arena sofrer um baque tão grande, sabe? Foi uma explosão, foi um absurdo. O estádio quase veio abaixo e, de repente, um vara nula. As pessoas ficaram assim, desnorteadas pro restante do jogo. Ontem aconteceu algo parecido. Um gol nos acréscimos, com um jogador a menos, num jogo de mata-mata. A Arena quase foi abaixo. O vá, ontem, a anulação do gol. O jogo continuou e eu olhava pro lado dos torcedores e ainda estavam assim, conversando assim, incrédulos. E o jogo rolando. E acho que é importante repetir que a gente não tá falando que foi um erro de arbitragem. Não, é a regra. É a regra que ela é contra o futebol. O momento máximo do futebol. Não é legal pro jogo. Pro jogo. Não é pro Corinthians, não é pro Grêmio. E o Yuri Salazar? O Yuri Alberto jogou muito mal o primeiro tempo. Ficou fácil entender depois, né? O Emiliano explicou que ele vomitou três vezes antes da partida. Ele já vinha mal. Hoje ele postou uma foto hospitalizada. Depois o clube comunicou. Ele tá com problema de pedra na vesícula. Vai fazer uma cirurgia pra tirar esse órgão. Gente, mas não devia ter jogado, né? É, pra você ver. E aí, só que na coletiva, palmas pro Yuri Alberto, porque na coletiva, a comissão técnica explicou, foi perguntado a ele que teria vomitado três vezes antes de entrar em campo. Não, é melhor você segurar e falar, não, eu quero ir pro jogo. Pronto, a crítica já. Porque é isso, quando há essa transparência, esse bloqueio que evita que a informação chegue a nós jornalistas, aí o povo começa todo mundo lacrar o cara. A informação, ela é muito importante no futebol. O papel do jornalista não é sair com bandeira torcendo pra clube. Mesmo que ele tenha o seu clube, nem pra dirigir, ele tem que ir lá trazer a informação pra que você fique bem informado, porque todo mundo queria arrebentar com o Yuri Alberto ontem e o cara deu a cara dele a tapa mais uma vez. É, tá certo. Ele mostrou garra e vontade, né? Como sempre tem mostrado. Tem as suas limitações? Tem as limitações, mas tá com garra, tá com vontade. Salazar, você tem mais informação pra dar pra gente? Não, o diretor, nós vamos mostrar a nota, é isso? Já fala, ele falou. Fala o quê? O que é pra ele falar? Entendi agora. Não, porque o Corinthians soltou tanta nota. É tanta nota. O Corinthians soltou a nota primeiro pra falar do Yuri Alberto, só pra ficar claro. Pelo que eu apurei, pelo menos uns 20 dias fora. Então tá de fora. O Yuri Alberto? Pelo menos uns 20 dias fora. Já de fora da próxima decisão. Já de fora dessa decisão. Vai fazer falta. A nota, o Pedro Raul ficou de fora ontem. Problema no joelho, eu acho que o Giovanni, quem entrou e marcou o gol anulado, deve ganhar essa oportunidade no time titular. E a outra nota que o clube soltou é repudiando um ato de um ou dois torcedores que foram filmados na arquibancada, virados pra torcida do Grêmio e ironizando as enchentes do Rio Grande do Sul e tudo mais, muito feia a imagem, um absurdo, um ato isolado. E que bom que a imagem é muito clara, que identifica quem é e não é a torcida do Corinthians. Porque isso, o que aconteceu lá, é assim, pra não dizer, no mínimo é nojento. É isso. Então o que eles fizeram, que coisa horrível. Exato. E o clube não demorou, achei muito bacana isso. Bem legal. O clube nem, as entrevistas rolando, o clube já soltou uma nota oficial pra avisar, olha. E a postura do Ranieri também legal. Ah, é, pedindo desculpa. Tudo bem que a postura no campo não foi nada legal, né? Errou. Passou um pouquinho de inteligência ali, mas errou. Mas pediu desculpa ao jogador do Grêmio, ao Vila Sante, pediu desculpa à torcida, disse que foi mal. Isso é muito legal, o cara reconheceu mesmo. É legal, sorriso, já reconhece. A gente tá vendo tanto exemplo nos Jogos Olímpicos do que é o esporte e o Ranieri mostrou o que é o esporte. E ficou uma perspectiva, fica uma perspectiva pelos últimos jogos, desde a troca da comissão técnica, que o Corinthians tem total condição de conseguir essa vaga no Couto Pereira. O Corinthians com 10, fez até mais do que com 11 e me chama a atenção como o Ramon já jogou com linha de 4, já jogou com linha de 3, ontem entrou com o sistema no intervalo, mudou o jeito de jogar e com 10 foi pra cima do Grêmio. Tchau, tchau.